No início dos anos 70, um homem chamado Michael Taylor cometeu um dos crimes mais horríveis da história da Inglaterra. Após a sua prisão, um repórter perguntou como ele teve coragem de fazer algo tão horrendo. Sem mais nem menos, Michael olhou bem nos olhos do homem e disse, Foi o diabo, quem me mandou fazer isso. Para quem acredita no paranormal, uma das coisas mais aterrorizantes é o fato de que alguém possa ser possuído por uma entidade maligna ou demoníaca. Ao longo da história humana, algumas civilizações relatam sobre pessoas que foram forçadas por um ser das trevas a realizar coisas inimagináveis. O folclore hebraico e sumério, por exemplo, fala de Lilith, a suposta primeira esposa de Adão, que se entregava a espíritos malignos e visitava homens em seus sonhos para roubar a sua essência. O Antigo Testamento conta a história do rei Saul, que foi possuído por entidades demoníacas e sofreu uma grave depressão, sendo salvo por Davi, que conseguiu expulsar os espíritos maus. Também é dito que o próprio Jesus teria expulsado sete demônios de Maria Madalena, sendo este um de seus milagres. No Oriente Médio, existem manuscritos que falam sobre os gênios, demônios mágicos capazes de conceder desejos, mas que também tomavam o controle de uma pessoa. A crença hindu relata sobre as entidades chamadas Hakshasa, que poderiam levar os homens a prejudicar a si mesmos e aos outros ao longo da história. O diabo possuindo homens e forçando-os a realizar todos os tipos de atrocidades é algo realmente muito conhecido para todos nós e, como sabemos, uma das poucas coisas que podemos fazer para combater esses demônios é realizando um ritual sagrado chamado exorcismo. A batalha entre o bem e o mal, hoje em dia, passou a ser vista como uma histeria coletiva nascida da ignorância de sociedades primitivas para explicar coisas inexplicáveis e, em alguns casos, realmente não passa de uma farsa. A maioria das pessoas desconhecem o caso acontecido em 1949, quando um menino chamado Robby Mahan, que morava com sua família em Baltimore, no estado norte-americano de Maryland, foi possuído por demônios. Este caso também é chamado de o exorcismo de Roland Doe, pois o verdadeiro nome da criança jamais foi revelado. Inclusive, foi essa história que inspirou o romance de William Blatley e, posteriormente, o filme O Exorcista, de 1973. Outro caso conhecido é da jovem Annelise Mitchell, que aconteceu em 1974 e que também virou filme, sem falar no exorcismo de Emily Rose. Exemplos não faltam e, muitas vezes, a realidade se mistura com a ficção. Talvez não seja coincidência, mas, no início dos anos 70, um homem da Inglaterra afirma ter sido vítima de um caso de possessão demoníaca e, devido a isso, cometeu um dos crimes mais horríveis da história inglesa. Era uma manhã fria e calma de outono, num domingo, dia 6 de outubro de 1974, na pacata Vila de Osset, situada na Inglaterra. Naquele dia, as pessoas se preparavam para um importante compromisso, onde toda a comunidade se reunia, a missa matinal. O policial Ian Walker jamais imaginou que, ao atender o telefone, ouviria o relato de uma senhora em desespero. Do outro lado da linha, uma mulher disse que, pela sua janela, viu um homem alto passando correndo e gritando coisas incoerentes sobre o diabo. Segundo ela, o homem estava coberto de sangue. O xerife mandou uma viatura para o local. Chegando lá, os oficiais descobriram que o tal homem era um velho conhecido da comunidade. Michael Taylor, de 31 anos de idade. Ele era descrito pelos vizinhos como sendo um homem muito gentil e amável, um marido amoroso e um pai dedicado de cinco filhos. Mas, antes de continuarmos com a história, precisamos conhecer melhor o nosso personagem principal. Michael Taylor nasceu e viveu toda a sua vida naquela comunidade, e todos o conheciam. Em abril de 1974, sofreu uma lesão nas costas depois de cair do telhado de sua casa enquanto fazia alguns reparos. Embora a lesão tivesse sido leve, ele sofria de dores crônicas nas costas, fazendo com que pedisse demissão do trabalho para se tratar. Apesar de estar passando por dificuldades financeiras por estar desempregado, ele sempre tratava todos ao seu redor de maneira afável e tinha muitos amigos. Mas, era nítido que Michael sofria de graves crises de depressão. Em junho, finalmente ele conseguiu um emprego no açougue local. E embora tivesse um salário muito baixo, Michael dava o seu melhor para viver um estilo de vida decente. Mas tudo isso parece ter mudado. E Michael começou a expressar descontentamento com seu salário, passando a se comportar com bastante frieza em relação a amigos e colegas. Mas, ele também passou por mudanças de humor, muitas vezes ficando bastante irritado mesmo com pequenas coisas do dia a dia. Sua esposa, Christine, sempre o apoiou, mas ficou preocupada com a súbita mudança de comportamento e confidenciou isso para os seus vizinhos, dizendo que tinha medo do atual estado mental do marido. Uma amiga de Christine, Barbara Wardman, tentou ajudar a família e convenceu Michael a se juntar a um grupo de orações da igreja local, o Galber Christian Fellowship Group, para que, segundo ela, eles o ajudassem em seu momento de necessidade. Mesmo sendo o início da década de 1970, todos na vila eram muito devotos e grande parte da população frequentava a igreja regularmente aos domingos. Talvez Barbara sentiu que a falta da palavra de Deus era a resposta para a mudança de humor de Michael e que sua falta de fé estava causando dificuldades em sua vida. De toda forma, a intenção era boa e, no dia 12 de setembro de 1974, Michael compareceu à primeira reunião do grupo. O encontro foi realizado na casa de Barbara. Lá, Michael conheceu a líder religiosa do grupo, uma jovem de 21 anos chamada Mary Robinson. Ela aceitou facilmente Michael no grupo e ele caiu quase que imediatamente sob a influência de Mary. A mulher dizia possuir poderes milagrosos que lhe permitiam exorcizar demônios e falava em línguas. O encontro durava horas, praticamente a noite toda, e Mary imediatamente voltou suas atenções para Michael. O homem saiu admirado, com o forte poder de oração de Mary. Segundo relatos da época, a mulher solicitou alguns encontros particulares com Michael. Segundo ela, uma batalha entre o bem e o mal estava sendo travada pela vida dele e somente ela poderia ajudar. Ainda, segundo relatos, Michael se tornou o membro mais assíduo do grupo e, consequentemente, o favorito de Mary. Alguns até acreditam que os encontros particulares entre os dois terminavam em atos não tão religiosos assim. Christine, na esperança de que o marido se recuperasse, aguentou firme as fofocas. Mas, no dia 1º de outubro de 1974, ela parece ter perdido a paciência e resolveu ir para uma das reuniões do grupo com ele. Mas Michael recusou e, para piorar, ele não mostrava sinais de recuperação. Estava a cada dia mais agressivo e só se acalmava na presença de Mary. Com a recusa do marido, Christine acusou Mary de ter um caso extraconjugal. Michael se calou por alguns segundos, mas disse que isso não fazia nenhum sentido. No fim de semana seguinte, eles foram para a missa. Lá, Christine começou a estranhar a forma como Mary olhava para Michael. De repente, na frente de todos da igreja, ela se levantou e pediu que ele confessasse seus pecados, dizendo que a estava traindo com Mary. Michael, mais uma vez, ficou em silêncio. Poucos segundos depois, ele se levantou e começou a gritar descontroladamente. Então, olhou para Mary e partiu em direção à mulher para agredi-la. Os membros da igreja, aterrorizados, conseguiram contê-lo. O olhar de Michael era de raiva e Mary disse que tinha falhado, que agora ele seria dominado pelas bestas de Satanás. Oito pessoas o seguraram enquanto Mary orava em línguas desconhecidas, suplicando que os demônios deixassem o corpo do homem imediatamente. E depois de quase uma hora sendo contido, Michael desmaiou. No dia seguinte, ele acordou em sua casa, dizendo que não se lembrava de nada do que tinha acontecido na noite anterior. Depois do incidente, Mary pediu que alguns membros do grupo vigiassem o homem para garantir que ele não repetisse esse ataque violento. Mas as atitudes dele não mudaram depois disso. Muito pelo contrário, Michael passou a agir de forma agressiva até com seus filhos, os quais jamais tinham levantado a voz antes. Sua esposa, familiares, amigos e vizinhos foram pedir ajuda ao padre local, afirmando que Michael estava precisando desesperadamente de uma intervenção divina. O vigário então ligou para o bispo da igreja anglicana, pedindo permissão para realizar um exorcismo. O bispo autorizou, mas antes iria enviar o padre Peter Vincent e o ministro Raymond Smith para se encontrarem com Michael. Os religiosos chegaram à comunidade no dia seguinte e foram imediatamente até a casa de Michael. Depois de uma conversa de meia hora, eles viram que um exorcismo era realmente necessário e o ritual foi marcado para o sábado seguinte, dia 5 de outubro de 1974, mas seria realizado na igreja de St. Thomas, em Bersney, que ficava a cerca de 14 quilômetros de Osset. Às 10 horas da noite, todos se encontraram na igreja e o exorcismo começou imediatamente. Ao recitar os primeiros trechos do ritual, Michael se tornou violento, começou a gritar em línguas estranhas e a se contorcer. Ele teve convulsões e o seu corpo se dobrava quase como se não tivesse ossos. Michael teve que ser amarrado na cadeira, pois estava cuspindo e mordendo os padres, com ataques incontroláveis de raiva. Os sacerdotes resolveram colocá-lo amarrado no chão e continuaram suas orações. Segundo Vincent Smith, Michael estava possuído por cerca de 40 demônios que entraram profundamente em sua mente. O homem tinha se entregado completamente à possessão, o que tornaria mais difícil de remover todos os espíritos maus. Um crucifixo estava enfiado em sua boca e ele estava completamente encharcado com água benta, mas, depois de oito horas exaustivas, Michael estava ao ponto do colapso, antes dos padres declararem que, finalmente, a maioria dos demônios teriam sido expulsos. Na manhã seguinte, embora parecesse curado, Michael disse aos sacerdotes que ainda sentiam uma presença estranha dentro dele, mas os padres afirmaram que, a partir daquele momento, a luta seria interna, que ele deveria procurar a palavra de Deus e que, com o passar dos dias, estaria completamente livre de qualquer dominação maligna. Christine, que se manteve ao seu lado durante todo o tempo, estava dormindo em um sofá, completamente exausta. Michael agradeceu a ajuda e perguntou se poderia voltar para casa. Mesmo relutantes, Vincent e Smith o liberaram e assistiram enquanto Michael voltava para casa com Christine. Eles não faziam ideia que, apenas algumas horas depois, iriam se arrepender profundamente dessa decisão. Naquela mesma tarde, pouco depois do meio-dia, o policial Ian Walker respondeu a um telefonema. Uma mulher relatava que um homem estaria tendo um ataque psicótico perto da rua onde morava. Quando os oficiais chegaram, encontraram o homem nu, agachado em posição fetal perto de um muro, rindo histericamente e coberto de sangue. Quando olharam melhor, viram que se tratava de Michael Taylor. Ao se aproximarem, os policiais relataram que sentiram um forte cheiro de enxofre exalando do homem. Michael não esboçou reação quando os policiais chegaram perto dele. Ele parecia estar atordoado, como se tivesse acabado de acordar de algum sonho. E quando perguntado o que tinha acontecido, ele disse que não fazia ideia e que não sabia de quem era aquele sangue. Depois de uma breve verificação, os policiais constataram que ele não estava ferido e que aquele sangue seria de outra pessoa. Neste momento, Michael arregalou os olhos e disse que sabia de quem era Christine, sua esposa. Ele foi algemado e os dois policiais que atenderam a ocorrência pediram um reforço pelo rádio. Os oficiais acreditavam que o homem teria feito mal para Christine, talvez toda a sua família. Quando a outra viatura chegou, Michael foi levado para a delegacia, enquanto dois policiais partiram em direção à casa dele. Quando chegaram à residência, a porta estava aberta e quando entraram, encontraram Christine na sala de estar. Havia uma grande quantidade de sangue ao redor e era visível que ela tinha sido sufocada. Além disso, a mulher mostrava diversos ferimentos pelo corpo, principalmente no rosto. E o pior, os ferimentos não teriam sido causados por nenhum objeto cortante, mas sim por mãos e dentes humanos. O mais horrível foi que os olhos e língua da mulher tinham sido arrancados. Pedaços da pele dela também foram encontrados espalhados por toda a casa. Ao lado dela estava o cachorro da família, um poodle chamado Happy. O animal tinha sido morto de uma forma semelhante à Christine e teve seus membros separados do corpo. Examinando melhor a cena do crime, os policiais notaram que, após cometer o ato violento, Michael teria tirado as suas roupas e se banhado com o sangue. Em seguida, ele saiu correndo para a rua. Foi quando uma vizinha ligou para a polícia. Os filhos do casal estavam brincando no quintal e a sogra de Michael, que morava com eles, estava no andar de cima. Todos só se deram conta do que tinha acontecido quando os policiais chegaram. A notícia rapidamente se espalhou por toda a Inglaterra. A população estava em choque e ninguém conseguia entender como um homem tão bom como Michael poderia ter cometido um ato tão hediondo. Diversos repórteres de todo o país começaram a chegar à pequena cidade e todos ficaram sabendo que o crime foi cometido um dia depois que Michael sofreu o exorcismo. Os jornais chamaram isso de obra do diabo e afirmaram que Michael realmente estava possuído quando cometeu o crime. O médico legista calculou que a hora da morte de Christine tinha sido por volta das 10 da manhã, ou seja, apenas duas horas depois de sair da igreja, onde o ritual de exorcismo foi praticado. Michael foi enviado para a cidade vizinha de Broadmoor, onde foi internado em um hospital psiquiátrico. Uma junta médica foi organizada para avaliar o estado mental do homem. Enquanto isso, a opinião pública estava dividida. Algumas pessoas culpavam o grupo cristão de orações e Mary Robinson, e outras pessoas culpavam os padres pelo exorcismo mal feito. As teorias divergiram e, segundo alguns artigos da época, muita gente acreditava que Mary Robinson teria influenciado o homem a cometer o crime. Michael estaria passando por um quadro severo de depressão e a mulher teria feito ele acreditar que todo o mal que acontecia em sua vida era obra do diabo. Seguindo esta linha de pensamento, os padres Vincent Smith não tiveram culpa alguma, afinal, sem um demônio real possuindo o corpo do homem, nada do que eles fizeram teve algum efeito. Outra teoria é de que Michael realmente estava possuído. Mary, sem más intenções, teria liberado os demônios, e os padres Vincent Smith falharam em libertá-lo do mal. De toda forma, os membros do grupo de oração e os padres foram levados para interrogatório. Mary Robinson se mostrou chocada com tudo o que tinha acontecido, mas afirmou que a sua intenção, desde o início, seria ajudar o homem a se livrar do mal, afirmando categoricamente que Michael estava possuído. Ela relatou o que aconteceu naquela noite em que foi atacada por ele na igreja. De repente, olhei para Michael e todas as suas feições mudaram. Ele parecia quase bestial e continuou olhando para mim. Havia um olhar realmente selvagem em seus olhos. Eu comecei a gritar com ele de medo. Comecei a falar em línguas. Michael também gritou comigo em línguas. Eu sabia que estava à beira da morte, mas sabia que somente o nome de Jesus me salvaria, e comecei a falar repetidamente. Quando Christine me ouviu chamar pelo nome de Jesus, ela começou a orar também, e acredito firmemente que foi só invocando o nome dele que não fui morta. Os padres Peter Vincent e Raymond Smith realmente acreditavam que o exorcismo teria sido incompleto, e sua incapacidade de expulsar completamente os demônios de Michael o levaram à morte prematura de Christine. Ambos disseram que estavam dispostos a pagar pelas consequências. Segundo os sacerdotes, eles ficaram exaustos após o ritual e permitiram que Michael fosse embora. Porém, nem os padres, nem o grupo de oração, nem Mary Robinson foram condenados. Independentemente de qualquer coisa, Michael precisava pagar pelos seus atos, e o seu julgamento foi marcado para o dia 17 de fevereiro de 1975. O advogado de acusação disse que era difícil de acreditar que Michael teria cometido o crime influenciado por alguma entidade demoníaca, afirmando que o homem era um doente mental, e que deveria ser tratado em um hospital psiquiátrico pelo resto de sua vida. Ele apresentou provas de que Michael havia sido detido contra sua vontade e forçado a passar por uma tortura religiosa. O frenesi chegou perto do colapso e então, após o exorcismo, ele foi levado a matar sua esposa em um ataque de raiva extrema. A defesa argumentou que os verdadeiros culpados não estavam presentes no julgamento, o grupo de orações de Mary Robinson e os padres Vincent e Smith. Segundo o advogado de defesa, eles fizeram uma verdadeira lavagem cerebral em Michael. que já sofria de pensamentos paranoicos. O julgamento deixou muitos desconfortáveis com a ideia de um exorcismo e o clamor do público fez a igreja anglicana da Inglaterra reagir. Eles divulgaram uma declaração oficial de que nenhum outro exorcismo seria realizado por qualquer membro da igreja novamente. As tentativas da promotoria de pintar Michael Taylor como um neurótico e mentalmente instável convenceu o júri da época. Em março de 1975, ele foi considerado inocente de seus atos por motivo de insanidade. O que significava que Michael não seria enviado para prisão por seu crime. Em vez disso, ele foi condenado a dois anos de observação médica no hospital de Broadmoor. Os filhos do casal foram criados por uma tia materna, mas precisaram de acompanhamento psicológico até a fase adulta. Eles nunca mais viram o pai. Michael teve sua mente destroçada depois disso. Ele tentou tirar a própria vida diversas vezes na prisão. Em 1981, foi hospitalizado novamente e diagnosticado com depressão profunda. Depois disso, o falatório sobre o caso foi parando aos poucos ao longo do tempo. O que se sabe é que ele teve uma outra passagem pelo hospital psiquiátrico nos anos 90, mas nunca mais fez uma declaração à imprensa, vivendo recluso do mundo exterior em um sítio de sua família. Porém, em julho de 2005, Michael voltou às manchetes dos jornais quando foi preso acusado de fazer avanços sexuais indesejados em uma garota menor de idade. Ele foi considerado culpado e, mais uma vez, foi internado no hospital psiquiátrico. Quando isso aconteceu, as velhas memórias de seu ato demoníaco ressurgiram na mídia e fizeram as pessoas relembrar o caso e, claro, desconfiar se tudo realmente não passou de um ato covarde, de uma mente perturbada e não demônios. Por fim, ficamos com várias perguntas sem respostas do que realmente aconteceu naquela manhã de outubro de 1974. Segundo os relatórios oficiais, um homem com distúrbios mentais foi levado a julgamento pela morte da esposa. Se ele realmente era louco ou foi possuído, ninguém jamais saberá de fato. E se este for o caso, é aterrorizante imaginar que nós, seres humanos, somos tão vulneráveis aos demônios. Casos como este são raros hoje em dia, na era do conhecimento. É fácil de as pessoas acreditarem que tudo não passe de uma faça, mas também não é difícil de acreditar que esses demônios estejam adormecidos, esperando a oportunidade certa de aparecer mais uma vez. Como diria Paulo Coelho, dentro de cada um de nós existe um anjo e um demônio, e suas vozes são muito parecidas. Diante de uma dificuldade, o demônio alimenta esta conversa, procurando nos mostrar como somos fracos e injustiçados. O anjo nos faz refletir sobre nossas atitudes e ajuda a encontrar o melhor caminho. Cabe a você distinguir quem está falando, o anjo ou o demônio. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho